O jovem de 23 anos foi preso depois de tentar esfaquear a ex-namorada. Tudo isso aconteceu aqui em Rio Preto, a gente chamou no início agora do nosso BG. E o suspeito ainda que foi preso, a gente mostrou inclusive os momentos ali que ele estava sendo levado até o plantão policial. Ele ainda, gente, depois de ele ter tentado esfaquear a companheira, ele ainda atiou fogo na casa onde a vítima mora com um filho de um ano e dez meses de vida. Não pensou nem na criança. Bom, claro que não ia pensar, né, porque esfaqueou a ex-companheira. Você acha que ele ia pensar na criança, no bebezinho? Jamais, né? Roda pra gente, põe na tela aqui do BG. Daniel Gomes do Amaral, de 23 anos, chegou algemado na central de flagrantes de Rio Preto. O homem foi preso pela polícia militar após esfaquear uma jovem de 21 anos, na qual teve um envolvimento amoroso. A casa onde a vítima vivia com a filha de apenas um ano e dez meses foi invadida pelo homem, que após uma confusão teria ateado fogo e destruído cerca de 90% do imóvel. Segundo informações policiais, Daniel teria vindo até aqui no local e entrou na casa por possuir as chaves. Esse foi o relato dele às equipes da polícia. Segundo ele, assim que entrou na residência, se deparou com a porta do quarto fechada e, com isso, passou a questionar a vítima. Ela informou que um primo estava dentro da casa. Muito nervoso, ele abriu a porta e se deparou com um dos amigos dele. Foi aí que a confusão começou. O amigo rapidamente saiu da casa, no meio da discussão, com a criança, a filha da vítima. Porém, muito irritado, Daniel saiu aqui para fora do imóvel, pegou a criança e retornou para dentro da casa novamente. Foi aí que ele ateu fogo, fechou a residência e fugiu do local. A mulher, que acabou ferida por um golpe de faca no ombro esquerdo, relatou à polícia que o agressor teria tentado atingi-la outras duas vezes. Ela foi socorrida e encaminhada para a UPA Norte. Ele fez uso de uma faca que estava na residência, tentou esfaqueá-la para defender a criança que estava no colo dela, acabou se virando e tomou uma facada no ombro. A partir daí, ele pôs fogo no colchão da residência e, a partir daí, o fogo começou a se alastrar. Tudo indica, de acordo com as versões de ambos aí, que pôde ser colhido no local, que se trata aí de um crime passional. Ele estaria aí com suspeitas de que ela estaria em um novo relacionamento. Não aceitava? Não aceitava. A filha da vítima, que presenciou toda a cena de violência no interior da casa, ficou sob os cuidados da avó materna. O outro homem envolvido não se apresentou na delegacia para prestar esclarecimentos. O agressor recebeu bós de prisão pelos crimes de lesão corporal, violência doméstica e dano devido ao incêndio na residência. Ele já tem passagem criminal, ele já respondeu por crimes e ele foi localizado na sequência, no patrulhamento, de acordo com as características que foram passadas pelos vizinhos e por ela mesma. Foi localizado, foi detido e foi conduzido até a central de flagrantes. E que fique preso, né? Que daqui a pouco aí não esteja na rua. Sabe o que eu fico mais chocada quando eu vejo um crime assim? E eu tenho certeza que toda a minha equipe vai concordar comigo e até você que está em casa, de repente também as mulheres que estão aqui me acompanhando, né? Não foi a primeira vez que ela foi agredida, já tinha sido agredida outras vezes, continuou nesse relacionamento tóxico, abusivo, como a gente pode ver. E aí chegou no ponto que chegou. Ainda bem que ela está viva e que ela não foi morta, porque sempre a gente mostra casos aqui que não dá tempo, né? Que não dá tempo porque, infelizmente, a mulher acaba morrendo de uma maneira até mais trágica, como a gente viu aqui na reportagem. Então, gente, não tenha medo de denunciar. Estou falando com as mulheres que passam por isso e eu sei que tem inúmeras, milhares, não só aqui em Rio Preto, em toda a nossa região. Você está nesse relacionamento que você apanha, que você é maltratada, que você é humilhada todos os dias, às vezes não é aquela violência física, mas psicológica também. Não deixa chegar num ponto como esse, denuncie o agressor. Nada vale a pena, né? Você insistir em salvar um relacionamento, ou pelo companheirismo, ou pelo comodismo, ou pelo carinho, porque, ó, no fim das contas, ninguém pensa em ninguém, não. Por pouco, ela e a bebê acabaram não morrendo. Então, denuncie, tenha essa força, né? Procure ajuda. A gente tem tantos órgãos hoje, tanta assistência que pode te ajudar, que pode te dar um acompanhamento psicológico, porque você tem essa coragem pra denunciar, pra dar o primeiro passo, pra que você não morra, pra que não aconteça algo de mais ruim com você e com toda a sua família. Então, denuncie é importante. Tenha essa coragem, né? Pensa em você, a gente tem que se valorizar acima de tudo.